Fala galera, está começando mais um vídeo daqui do nosso canal. Hoje a gente vai estar gravando um daily vlog, porque hoje, quinta-feira, é feriado, mas também tem capoeira. A gente está indo lá numa roda dos formatos da nossa associação, que eles têm um trabalho lá em Sapucaia. E olha, quem está aqui comigo é a Manu. Oi! Tchauzinho, Manu. Mais quem, mais quem? Nossa motorista, Clarissa. E a nova apelidada agora. Agora, pode falar. Agora tem que falar, seu novo apelido. Não está sabendo não, ué? Ah, não está sabendo. Fala aí, qual que é? É preciosa. Agora é preciosa. Aluna Peral. Cheirosa. Cheirosa. É. Que chileza que foi seu nome assim. É mesmo, cara. É cheirosa mesmo. Vamos chegar aqui em Sapucaia, estamos indo agora para o lugar onde vai ser a roda. Vamos patinhar. Vamos patinhar. Vamos patinhar. Vamos patinhar. Vamos patinhar. Vamos patinhar. Ok? Vamos patinhar. Vamos patinhar. Ok? Detão. Órilo. 1 minuto. Não tenho medo não, não vou dar cara feita, não tenho medo não. Não tenho medo não, não tenho medo não, não vou dar cara feita, não tenho medo não. Não tenho medo não, não tenho medo não, não vou dar cara feita, não tenho medo não. Música Hoje vai Caimã, hoje vai Caimã, eu vou pra Ilha de Maré, é do Cacabueiro, Caimã, Caimã, foi lembrar, eu lembrar, lembrar do barro vermelho, foi lembrar, eu lembrar, foi lembrar do vermelho barro. Música 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 MÚSICA